TV Cobertura, voltamos com mais informações direto de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, onde aconteceu este grande evento que foi a Copa Thomas Engel. Estou aqui com o Júnior, diretor, que organizou o Thomas Engel. Júnior, foi um grande evento, mais de 300 inscritos. O que você diz pra gente? Realizou o evento? Ana, a gente está muito contente pelo contexto que foi a situação toda da pandemia. Até 30 dias atrás, nós estávamos na dúvida se ia conseguir acontecer o evento e, de repente, ele rolou e a gente liberou com todas as autorizações responsáveis. Todo mundo foi super consciente. Em questão de uma semana, deu 300 inscrições. Acho que a estrutura foi mais do que a gente esperava conseguir fazer em uma semana. e a repercussão foi sensacional. A gente está muito feliz. Eu acho que a própria cobertura, de novo, sendo redundante da TV, cobertura pra gente foi um grande acréscimo pro evento. A gente está muito contente por todos os resultados que a Copa Thomas Engel resultou neste ano. Você acha que essa pandemia aí de seis meses, tudo parado, influenciou ou não? Mesmo assim, a galera veio, curtiu com toda a segurança. Sabe o que é engraçado, né? Tudo que eu te disser sobre a nossa vida, a minha, a vida tua e de todo mundo, desse ano de 2020, a pandemia influenciou em tudo. A tua pergunta sobre se influenciou, influenciou em tudo. Se positivo ou negativo, eu não sei te dizer. Foi um desafio diferente, sabe? A gente faz, a Quadra Eventos faz hoje mais de 30 eventos no ano. Esse, pelo contexto, pela história do Tomás, da família do Henrique, que é uma pessoa sensacional, o evento todo é... Ele é um evento muito marcante pra gente. E aí, não sei se era o que a gente esperava ou não, mas aí tu começar a retomada do calendário, logo com a Copa Tomazen, que é o evento pra gente mais marcante por tudo. Eu falo e eu chego a me arrepiar pela história do Tomás. E eu acho que foi tudo tão certo. Acho que influenciou a pandemia, pra bem, pra mal. Me criou um desafio diferente que eu nunca tinha enfrentado. E a gente conseguiu... Acho que dentro do que a gente tinha pela frente foi feito, né? Em questão de 7, 10 dias de liberação pra poder fazer e faz. E a gente fez. E eu acho que foi todo mundo... Todo mundo ficou contente. Não sei, acho que o Henrique tava contente. Os tênis ficaram faceiros. Eu achei a história da categoria feminina, pra mim, foi muito marcante. Das meninas podendo ter participado com tanta alegria. Eu tô muito contente. Acho que a pandemia influenciou, de algum modo. Eu não sei, Ana, se foi positivo ou negativo. Acho que cada um... É ruim existir uma pandemia, tá? Agora, tu voltou da pandemia e tu voltou? Não, porque nós ainda estamos nela. É tudo estranho te dizer. Eu tô contente. A gente conseguiu fazer o evento com nenhuma intercorrência. Todo mundo respeitou o uso de máscara, álcool gel, distanciamento. E o torneio, em termos de esporte, foi perfeito. Eu tô feliz, Ana. Acho que foi bem o evento. Agora que você falou do público feminino, realmente teve um público feminino muito grande aqui no evento. Que geralmente é mais o masculino. Surpreendeu, né? Depois dessa pandemia que a gente viveu. É, o surpreendeu é engraçado. Foi uma aposta que a gente fez. A gente tem um grupo que a gente conversa, eu e o Henrique e o Lucas Enga, que é o irmão do Tomás, o tempo inteiro. E eu disse, gente, eu gostaria desse ano de a gente tentar valorizar a categoria feminina. Daí a gente decidiu dar uma premiação um pouco maior para as meninas, para ver se elas viriam. Cara, as meninas vieram em peso. E tinha gente olhando os jogos das meninas. Às vezes tinha o jogo das meninas aqui, dos guris do lado. E tinha mais gente aqui. E aí, elas estão aí, elas estão para jogar. Elas jogam, o nível técnico foi surpreendente, está todo mundo faceiro. Eu acho que nós temos um baita caminho para apostar nessas gurias. Porque eu acho que o tênis do Rio Grande do Sul, no feminino, tem um caminho bem grande para ser percorrido. E o caminho está dado. Eu acho que elas estão merecendo esse apoio, essa confiança. Eu fiquei bem contente pela... E a receptividade, né? Tu viu como tinha gente olhando, como tinha meninas olhando, como tinha gente olhando as meninas jogar. Foi ótimo. Foi bom, sim. E ressaltar que precisamos de apoiadores para realizar esse grande evento. Conta para a gente quem foi os apoiadores esse ano. Ana, foi um ano tão atípico, né? Eu acho que é importante ressaltar, neste ano, o apoio, assim, indiscutível da GEDOR e da Sintemais, através do financiamento do ProSport RS, aqui no Rio Grande do Sul, que confiaram no evento, acreditaram na história, acreditaram em tudo que poderia acontecer e realmente aconteceu. Demonstra que empresas e verba e imposto é muito mais a questão de tu entender, de emoção, de saber o que é importante. São empresas que se importam com a comunidade e com o que acontece na nossa região aqui. O GEDOR e Ferramentas GEDOR do Brasil e Sintemais são os nossos apoiadores. Eu só tenho a agradecer para eles. Então, com certeza, ano que vem estamos de volta com a 20ª Copa Thomas Engel. Foi a Copa Thomas Engel, muito emocionante, arrepiou. Foi realmente uma história que deve se levar para a vida. Foi um legado que Henrique Engel deixou aí para a família para continuar com este grande evento. Eu queria saber, Júnior, uma palavra que define esse evento. A experiência que você teve vivendo todo esse novo normal. É uma palavra que defina a Copa Thomas Engel. Sabe o que é engraçado? Tem um novo normal, mas a Copa Thomas Engel, a gente já faz, nós, a Quadra Eventos, fazemos junto com a família Engel. A gente foi muito gentilmente convidado pela família Engel para tocar o evento já há uns 10 anos. E sempre foi essa palavra, e esse ano, mais do que tudo, tem uma palavra que defina a Copa Thomas Engel. É emoção. Essa palavra é sentimento. É isso, é emoção, sentimento. Esse torneio tem alma. Ele não é um torneio de tênis puro e simples. Esse torneio tem alma e tem uma história. Ele é um torneio que tem emoção. Pela história, esse torneio tem alma, tem coração, tem emoção. E se você quiser acompanhar tudo o que aconteceu neste grande evento, acesse www.tvcobertura.com E também fique ligado no nosso YouTube TV Cobertura. Voltamos a qualquer momento com mais informações do esporte para você. TV Cobertura, um novo conceito de TV. TV Cobertura, um novo conceito de TV. TV Cobertura, um novo conceito de TV.